Olá, dando continuidade aos depoimentos aqui do Dr. Márcio Tiva Coelho, estou hoje aqui com o José Vicente, tem 36 anos, não é José Vicente? Positivo. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Vem contar pra gente aqui, ele trabalha na área metalúrgica, e vem contar o que aconteceu, não é José? Você sofreu um acidente de trabalho? Foi. Certo. Sofri o acidente e quebrei o ligamento, né? Sim. E aí eu não sabia se tinha direito. E aí o Sr. Márcio já deu a entrada no pedido, e aí foi concedido, graças a Deus, está com 6 anos, mas saiu, né? Saiu. Saiu com sucesso. E eu gostaria de falar pra todo mundo que não desista, que é possível, entendeu? Que acredite que é positivo. Legal. Então a gente tem que acreditar, né? E um bom advogado resolve a sua causa. Exatamente. Para o que aconteceu. Legal. Muito obrigado. É isso mesmo, pessoal. É assim, é acreditar, o direito já existe. Então é buscar um profissional que te ajude a chegar a esse objetivo. Foi o que o José fez. Isso aí. A causa foi ganha. Legal. Com sucesso. Legal. Muito obrigado, viu, pelo seu depoimento. Ajuda bastante gente que está assistindo a gente. E, pra vocês, a gente volta com mais uma entrevista, mais um depoimento. Muito obrigado, até mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto